Música Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia Música Os ambulantes compareceram em massa na Câmara Municipal de Cuiabá para acompanhar a votação do projeto de lei de autoria do vereador Diremário Alencar que regulamenta a venda de comida de rua em Cuiabá O projeto foi colocado em votação Cada vereador respondeu sim Foram 23 votos pela aprovação e uma ausência Nas galerias da Câmara Municipal, muita comemoração Projeto aprovado, parabéns senhor A presidente da Associação Cuiabana de Comida de Rua, Marlene Rodrigues comemorou a aprovação do projeto aqui na Câmara Municipal Graças a Deus, chegou o grande dia Nós estamos muito felizes por ter participado da construção dessa lei E nós fundamos a CCR, que é a Associação Cuiabana de Comida de Rua para dar uma legalidade à nossa categoria para que a gente possa continuar de forma agora mais organizada atendendo a nossa sociedade O vereador Diremário Alencar deu detalhes do projeto que recebeu duas emendas O executivo basicamente mudou três pontos do projeto originário do vereador Diremário Um no sentido de que nenhuma pessoa que fosse parente tanto na linha reta ou colateral do permissionário poderia também trabalhar nesta atividade Nós fizemos uma emenda e ficou a proibição apenas na linha reta ou seja, pai, mãe e filho Também outro ponto era que o fiscal poderia chegar no ponto de venda do permissionário e se ele não tivesse, o fiscal já poderia multar na mesma hora E nós argumentamos que não, que o permissionário poderia estar doente naquele momento ou pagando uma conta de luz Então teria que ter uma justificativa para ter essa multa O vereador Leonardo Oliveira, líder do prefeito Mauro Mendes aqui na Câmara Municipal de Cuiabá também comentou a aprovação do projeto já que a bancada votou unida Foram 23 votos a favor Esse projeto tem tempo que já começou a discussão na Câmara Nós discutimos bastante Encaminhamos aí, sensibilizamos o prefeito junto com a bancada O executivo preparou o projeto Fez todo o estudo do projeto Devolveu para a Câmara E hoje nós conseguimos aí O grande sonho da classe aí Que era aprovar esse projeto E hoje o projeto está aprovado Hoje nós temos uma diretriz aí Para vendedores ambulantes Uma segurança Isso a gente tem que parabenizar a Câmara dos Vereadores Todos os vereadores O executivo E todos aí que se uniram para resolver E dar essa diretriz a todos os vendedores ambulantes Que são pais de família Que querem dar o sustento à sua família Vendendo, fazendo esse trabalho de rua O vereador Delemar e o Alencar Agradeceu o prefeito Mauro Mendes Também pela sua participação Na aprovação do projeto Agora só falta a sanção do chefe do executivo Eu quero agradecer aqui O entendimento que a Câmara fez Com o prefeito Mauro Mendes O prefeito entendeu os reclames Dos vendedores ambulantes E agora o prefeito sancionando Vai ter a prefeitura 60 dias Um prazo para baixar um decreto Regulamentando a lei Após esse prazo de 60 dias Os vendedores ambulantes Terão que se adequar As normas vigentes Da lei aprovada pela Câmara Municipal de Cuiabã Vivos vendedores ambulantes! Vem! Vem! Vitória! Vitória! Vitória é nossa! Vitória!